Andar lá pra frente Neymar Ficando o domingo de bola É do Barcelona Não chegou a lugar nenhum, gente, gente Tá certo, tá certo Colução dificulta a defesa, hein? Ai, porque eu sou esquerda Esse marcou um burraço Almoçada entrou em tudo Já estão bons gols na frente Gostaria de ver Zanzan na sua área desse jeito Você vai ter um bom de passe Chuta bem com as duas pernas Conduz bem a bola É um cara que você não pode dar esse mole, não E o segundo tempo começa Segura o segundo homem Que ele não vai parar não, hein? Ele deu um chute forte pra frente Olha lá o que aconteceu 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 É... Vai dele! Sensacional, mas... Vai nasceu, vai nasceu Balançou, cara Um pouco de gol Isso é que é jogador Isso é que é jogador A bola, a bola somou Ih, nossa Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão Vai, vai, vai Traz seu vídeo, manda O futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode decidir sozinho O futebol é um esporte coletivo Vai lá, Juizão Vai lá, Juizão Chama a atenção dele É importante esta cobrança de pênalti pra aumentar a vantagem do placar É... Foi, foi, foi Foi dele Calma pra ampliar a vantagem Ele é muito agitivo Ele é muito agitivo Ele é muito agitivo E aí Obrigado.